Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Tamo de volta aí pra comentar algumas novidades E eu queria falar com vocês agora sobre a nova animação Que está por vir aí do Homem-Aranha Ultimate Spider-Man Que será baseada então nas séries dos quadrinhos Ultimate Do Homem-Aranha, obviamente E não tanto assim na série do Universo Regular Embora eu tenha a impressão de que a série animada vai beber das duas fontes Vai tentar pegar o melhor dos dois O curioso dessa série é que ela vem logo depois de uma animação excelente do Homem-Aranha Que era Spectacular Spider-Man Que eu não sei porque a Disney resolveu não levar adiante É uma pena Mas vamos ver aí o que o Ultimate Spider-Man vai ter de surpresa pra gente O que se sabe até o momento é que Essa série do Ultimate Spider-Man vai ser meio que numa pegada também dos filmes da Marvel Vai ter o Nick Fury, Ultimate Que vai ajudar o Homem-Aranha, dar uma orientação pra ele Vai ter o Agente Coulson dos filmes também Que vai estar, se não me engano, vai estar na escola disfarçado de diretor Uma coisa assim E além disso o Aranha vai ter também um pessoal que vai estar com ele Tipo, naquela vibe dos amigos do Aranha, né? Daquele desenho antigo Ele vai ter aí a ajuda da Tig Branco, né? Agora uma versão feminina da personagem Do Nova, que parece que não vai ser o Richard Hyder Vai ser um outro Nova Do Poderoso, né? O Luke Cage E do Punho de Ferro Além disso a gente já sabe que Terão participações de vilões assim Obscuros da Marvel, né? Nessas grandes mídias de desenho e de filme, né? Como por exemplo, o Quarteto Terrível Vão ter aí, vai aparecer o Mago, a Tundra O Garra Sônica Vão ter também o Pit Pot de Pasta O Ardiloso Então vamos ver aí como é que vai ser esse novo desenho Ele tá com uma cara de ser assim Uma pegada de piada forte Um pouco infantil demais Às vezes Mas De repente vai funcionar no contexto Vamos ver Então Pessoal Eu vou me despedindo aqui Mas eu vou deixar vocês com o último trailer que saiu do desenho Então vejam aí o trailer e Julguem por vocês mesmos se Vai valer a pena ou não Acompanhar esse novo desenho do aranha Valeu pessoal Até mais Acompanhar o seu talento Do meu treino Parachute test Você pode aprender a ser um melhor hero O Ultimate Spider-Man Ah, eu just webbed my shorts Just whip it Can I get some backup here? You're not right in the head With the ultimate new series Marvel's Ultimate Spider-Man Premieres next month Inside Marvel Universe Only on Disney XD Hope you survive the experience